DJ Niel da Serra, é muita mídia, ha! Me deixou de pé na bamba com a sessão de pirocada Cai no laço outra vez, vou tomar leitinho na cara Fudendo no nível hardcore de DJ Niel da Serra Fudendo no nível hardcore de DJ Niel da Serra Travada de bala e o desço, travando a cheque Travada de bala e o desço, travando a cheque Na onda da água rosa, vou jogando a bucetinha Sou mago, eu muito safado e adoro a putaria Jogo a buceta pro Niel que é muita mídia Travada de bala e o desço, travando a cheque Travada de bala e o desço, travando a cheque Na onda da água rosa, vou jogando a bucetinha Sou mago, eu muito safado e adoro a putaria Jogo a buceta pro Niel que é muita mídia Jogo a buceta pro Niel que é muita mídia Jogo a buceta pro Niel que é muita mídia Jogo a buceta pro Niel que é muita mídia É um safado, amiga, só botou cocó porque sabe que não tô na onda, eu fico com vontade de dar a xota Me chamou pro sexo, eu vou na hora Me chamou pro sexo, eu vou na hora Não é luta de boxe, mas é porradão na xota Já tamo no quinto round, você tá versus peruca Me chamou pro sexo, eu vou na hora Me chamou pro sexo, eu vou na hora Não é luta de boxe, mas é porradão na xota Já tamo no quinto round, você tá versus peruca Me chamou pro sexo, eu vou na hora Me chamou pro sexo, eu vou na hora Não é luta de boxe, mas é porradão na xota Já tamo no quinto round, você tá versus peruca Não é luta de boxe, mas é porradão na xota